O que tem? Tem, seu Madruga? Então você vai na minha loja e pede a dona Florindo o botão. Senhora, me dá o botão? Não, mano, vai tomar no cu. Que desgraça, mano. Que caralho. Puta que eu pariu, mano. Que bagulho zoado, velho. Peguei doença, mano. Peguei, sei lá, alguma coisa eu peguei, mano.